Uma pergunta, que tal se fala o mirandês aqui em Sicoio? Ele é diferente ao mirandês de outras aldeias? Eu acho que se fala bem aqui. Acho que se fala bem. Mas é diferente. Cusas são assim diferentes. E é diferente. Como é que eu vou dizer? E é um meio termo entre o São Martineiro e o Constantinês. Por exemplo, se tu fostes a fazer a gravação no São Martineiro e te perguntaram assim, e diziam assim, para dizer gatos, as gatos. Se forja Constantin, para dizer gatos, dizem os gatos. Ou seja, l'artigo, aqui, aqui também dizem muito os gatos. Os gatos, os gatos, e há, e é que... Aqui também dizem muito os gatos. Porque nós, o São Martineiro, quando éramos garotos, fazíamos pouco. Fazíamos caçoada. Fazíamos caçoada. Porque dizíamos, olha, vamos para a molinera. Nós dizemos, vamos para a molinera. E para os txanos. E para os txanos. Vamos para os txanos. E aqui dizem, os gatos, no São Martineiro? E os gatos. Os gatos. Os gatos. A São Martineiro dizem a palavra espanhola que é remolacha. E mais alguma diferença? Nós dizemos pelo, e há muitos São Martineiro dizem a las lhanas. E eu não lheve. Lheve. As lhanas. E quando van a Miranda, as pessoas aqui, falam que, falam grave? Antes é, envergunhavam. Sí. As pessoas falavam em mirandês. Dizem que não eram acolhidas, que não tinham a cultura. E era? Como o português. Porque nós antes dizemos assim, o verdadeiro português era assim. Vamos falar assim. Sim. E nós aqui era, vamos a falar assim. Porque é, o verdadeiro mirandês. E eu tenho pena que se perda. Não se tem que perder. Nós, o verdadeiro português, só falávamos na escola. Aprendíamos-o na escola. Porque era, era muito complicado. Uma criança com 7 anos, com 8 anos, 6, 7, 8 anos, naquela altura. Entrava para a escola, tinha que aprender a ler e a escrever noutra léngua. Cuidado. Não era aprender a ler e a escrever como hoje falam. Um português, um dia que domina o português, ou uns meus filhos que domina o português, entra na escola e já domina o português. E é só aprender a ler e a escrever. Agora, aqui não. Tinha que aprender a ler e a escrever noutra léngua. E durante a escola não se falava mirandês. Não se podia falar mirandês. O pior inimigo do mirandês sempre foi la professora e l'abade. L'abade, dixo-lhe assim ao Padre Zé quando o Padre Zé foi para o seminário. a partir de hoje nunca mais falas essa língua charra, essa língua feia. Ele disse-me-la a mim, o Padre Zé disse-me-la a mim. Portanto, havia essa... Ai o estigma. E a gente nova aqui na minha cidade fala mirandês? Pouco. Pouco. Não se dedica muito a nada. Não se dedica, Com menos de... 40... Eu, as minhas filhas, as minhas filhas que me nasciram em França, quando vêm para San Martino e por aqui, falam mais o mirandês que o português. Interessante. Fala lá em casa mirandês. E sim, interessante porquê, Alberto? Porque as pessoas vão daqui ao que se fala em casa. Allá, mirandês. O mirandês. Não se fala português. Fala mirandês e francês. Mirandês e francês. Então, quando vêm para aqui, a tendência é de falar mirandês. Por outro lado, já há aqui, na nossa aldeia, há muita aculturação. Há pessoal que vêm de fora que não fala mirandês e fala português. Claro. E então, a tendência é de pôner os outros a falar português também. E eu vejo isso. Há pessoas que... Um dia diz-me assim, então, tu não falas mirandês, porquê? Oh, eu falo lá, não falo, mas eu compreendo tudo. E eu deixo assim, caralho, o meu perro também compreende. Há eu uma pergunta relacionada com com o comentário do tio Altino. Antigamente falava-se diferente? aqui mudou a maneira de falar mirandês? Más aberto. Hoje falas más aberto. Mas antigamente era más escondido. Ah, ok. Era más escondido as cousas. A la unha nos podia falar todo porque estava que era mentira que era mentira. Os gajos veniam engabotavam-lo e pildra. Iba-se logo a la pildra. E hoje não. Hoje, desde que ouve a democracia, hoje já se fala aberto. Não, já não há. Já não há essa... Essa que... Essa... Como se diz? As suas filhas falam de aprender mirandês, mas aqui na aldeia as pessoas ensinam mirandês aos garotos. Pou. Aqui não sei. Pou. As minhas filhas falam mirandês porque elas faziam estudos em França, mas também estudaram o português. Ensina escuro. Também estudaram o português allá. Mas como em casa falávamos mais assim o mirandês, quando veniam a ver os meus pais e tudo, era sempre o mirandês. Sempre. E as pessoas aqui da aldeia não fazem isso já? Não, me acredito não. La tendência... As pessoas, eu vejo, mesmo as pessoas que são, que tenham a língua mais o mirandês, às vezes ali na casa do povo, falam português. Uns com os outros. É verdade. Eu não. Eu tampouco, mas... Eu vou mais para o mirandês. Mas falam, se pode aprender na rua, sól. Não, a escola. A escola. Mirando a escola o mirandês. Aqui eu falo com alguém e digo, olha, para onde vai? Não. Não. E eu digo, oh, não. Eu já sempre digo, não. Eu sempre não. Vou para aqui, vou para ali. Fala um pouco o português, mas eu já todo o mirandês. A mi eu dizer, o pessoal, para arriba do 60 fala todo. No se sente para baixo, aí mais. Tenc la minha filha mais velha que está casada en San Martino e quando eu paro a falar português, o verdadeiro português com o geny, passa-lo como a mim. Já tenho que ir a buscar as perguntas. Eu enrosco mais o mirandês que o português. En que o fa mal, en que o fa mal, o mirandês, mas falo o que aprendi. Claro.